Olá pessoal, nessa videoaula apresentarei a vocês os conceitos relacionados ao processo de endividamento do setor público. Veremos que temos uma situação de déficit público quando o governo gasta mais do que arrecada. Para cobrir esse déficit, o governo recorre ao mercado financeiro, seja por meio de emissão de títulos públicos, seja por meio de empréstimos. Com isso, há a criação ou o aumento da dívida pública. Logo, os países, assim como as famílias e empresas, também precisam algumas vezes recorrer a empréstimos ou financiamentos e, consequentemente, se endividam. Entre outros temas, vamos entender ainda nesta aula os mecanismos de financiamento dos gastos públicos que contribuem para aumentar o estoque dessa dívida. Comecemos pelo conceito de dívida pública. Muitas pessoas têm dificuldades de entender a relação entre os conceitos de déficit público e dívida pública. Vamos, então, melhorar esse entendimento. O orçamento do governo é composto por receitas públicas e por despesas públicas. As receitas públicas são provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhorias, como já mencionado. Já as despesas públicas são relacionadas aos gastos com manutenção da máquina pública e com gastos sociais, escolas, hospitais, saneamento básico, etc. Quando as despesas públicas são maiores do que a receita pública, em um determinado período, por exemplo, um ano, tem-se um déficit orçamentário. Nessa situação, o déficit orçamentário, o governo precisa obter empréstimos para cobrir essa diferença. O conjunto desses empréstimos constitui a dívida pública. Em outras palavras, quando os recursos arrecadados pelo governo, por meio dos tributos, não são suficientes para cobrir todos os seus gastos, o governo toma dinheiro emprestado para financiar parte dos seus gastos que não são cobertos com arrecadação de tributos. Para pagar essa dívida, o governo paga encargos sob a forma de juros. Mas a dívida elevada, as despesas aumentam, os déficits ficam maiores. A partir de certo limite de endividamento, a dívida pública fica fora de controle por parte das autoridades monetárias. Para reduzi-la, o Estado precisa equilibrar suas contas. Para atingir esse equilíbrio orçamentário, por um lado, o Estado precisa gastar menos os recursos públicos disponíveis, mas com eficiência. Por outro lado, precisa aumentar sua arrecadação tributária. Falemos, portanto, do superávit e déficit públicos. O superávit e o déficit primário indicam se as finanças públicas estão em ordem, ou seja, se o governo está gastando ou não de acordo com suas receitas. Por isso, esse indicador é conhecido como esforço fiscal. As receitas não financeiras e as despesas não financeiras são aquelas que não envolvem juros, correções e amortizações de empréstimos ou dívidas do passado. Então, quando as receitas não financeiras são maiores que as despesas não financeiras, dizemos que ocorreu um superávit primário. Por outro lado, se as despesas não financeiras forem maiores que as receitas não financeiras, dizemos que houve um déficit primário. Dito de outro modo, as receitas não financeiras são também conhecidas como receitas primárias, ao passo que as despesas não financeiras também são conhecidas como despesas primárias. Mas nem sempre o superávit primário é suficiente para cobrir todas as despesas com dívidas contraídas no passado. Por exemplo, pagamento de títulos públicos, juros e atualização monetária. Dessa forma, é necessário entendermos os conceitos de superávit ou déficit operacional, assim como superávit ou déficit nominal. O superávit e o déficit operacional são iguais ao resultado primário mais as despesas com pagamento de juros reais, ou seja, juros nominais descontada a inflação. O superávit e o déficit nominal são iguais ao saldo operacional mais a correção monetária e a correção cambial. Para exemplificar as situações apresentadas, atentem-se a um texto do jornal O Globo, de 1º do 10 de 2014. Contas públicas têm déficit recorde. Déficit de R$ 14,5 bilhões em agosto torna a meta fiscal do ano de R$ 99 bilhões. Quase impossível. Pelo quarto mês consecutivo, o governo gastou mais do que arrecadou, o que fez com que o setor público consolidado, composto por União, Estados, Municípios e Estatais, registrasse um déficit primário de R$ 14,5 bilhões. Foi o pior resultado para agosto da série histórica do Banco Central, iniciada em 2001. Com isso, o esforço fiscal no acumulado do ano está em R$ 10,2 bilhões, ou 0,3% do PIB. Para analistas, o resultado de agosto torna praticamente impossível o cumprimento da meta de superávit primário, prometida pelo governo para o ano, que é de R$ 99 bilhões, como já mencionado, ou 1,9% do PIB. Do superávit acumulado no ano pelo setor público, somente R$ 1,5 bilhões veio do governo central, composto por Tesouro Nacional, Previdência Social e o Banco Central, cuja meta fixada para o ano é de nada menos que R$ 80,8 bilhões, ou 1,55% do PIB. O restante da poupança veio de estados e municípios. Na reportagem, entendemos que se o governo gasta mais do que arrecada, temos uma situação de déficit primário. E é prática comum relacionar informações fiscais com o nível de atividade econômica, como é feito com o produto interno bruto. Muitas pessoas fazem orçamentos com a intenção de reduzir seus gastos. Tudo bem que essa é uma das funções do orçamento, mas não é a única. Um orçamento é um instrumento para que cada pessoa possa ter maior controle sobre sua vida financeira e, a partir daí, planejar para alcançar suas metas. Assim também, haja o governo no que se refere ao orçamento público. Lembre-se que, em um orçamento doméstico, sempre haverá uma tabela na qual um dos lados mostra quanto a família ganha, que seriam as receitas, e, do outro lado, quanto a família gasta, que seriam as despesas. Qualquer administrador das finanças do lar compreende que não é possível gastar mais do que ganha indefinidamente. Por exemplo, o superávit primário nada mais é do que poupar uma parte das receitas para ter condições de pagar o custo da dívida acumulado nos anos anteriores, seja em uma família, uma empresa privada ou no governo. Espera-se que o governo tenha um saldo positivo nas contas públicas, o que significaria que ele consegue pagar todas as suas despesas, incluindo a de juros. E ainda amortizar um pouco do estoque da dívida. No Brasil, a política fiscal é conduzida com alto grau de responsabilidade fiscal. O uso equilibrado dos recursos públicos visa a redução gradual da dívida líquida como percentual do PIB, de forma a contribuir com a estabilidade, o crescimento e o desenvolvimento econômico do país. Mais especificamente, a política fiscal busca a criação de empregos, o aumento dos investimentos públicos e a ampliação da rede de seguridade social, com ênfase na redução da pobreza e da desigualdade. Os resultados da política fiscal podem ser avaliados sob diferentes ângulos, que podem focar na mensuração da qualidade do gasto público, bem como identificar os impactos da política fiscal no bem-estar dos cidadãos. Para tanto, podem ser utilizados diversos indicadores para análise fiscal, em particular, os defluxos, resultados primário e nominal, e estoques, dívidas líquida e bruta. Esses indicadores se relacionam entre si, pois os estoques são formados por meio dos fluxos. Assim, por exemplo, o resultado nominal apurado em certo período afeta o estoque de dívida bruta. O resultado fiscal primário é a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias durante determinado período. O resultado fiscal nominal, por sua vez, é o resultado primário acrescido do pagamento líquido de juros. Dessa forma, fala-se que o governo obtém superávit fiscal quando as receitas excedem as despesas em dado período. Por outro lado, há déficit quando as receitas são menores do que as despesas. Para entender o significado de alguns conceitos fiscais na prática, antes de tudo, vale relembrar que superávit quer dizer resultado positivo e surge quando, ao final de um período, se verifica que os gastos foram menores do que a receita. Caso contrário, registra-se déficit. Isso ocorre no orçamento familiar, no orçamento de empresas privadas e também no orçamento do governo. No que se refere às contas públicas, mais uma vez, superávit primário é o resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo, excetuando-se gastos com pagamento de juros. Já o chamado déficit primário ocorre quando esse resultado é negativo. Dito isso, podemos focar agora no endividamento público. Mas o que é dívida pública? De forma didática, dívida pública é quanto o governo deve para entidades e para a sociedade. O governo toma dinheiro emprestado para financiar parte de seus gastos, que não são cobertos com a arrecadação de impostos ou para a gestão financeira, por exemplo. Controle de nível de atividade, econômica, captação de recursos externos, controle de crédito e do consumo das famílias, etc. E para quem o governo deve? O governo deve para credores no Brasil e fora do Brasil, de modo que a dívida do governo pode ser interna, quando emitida dentro do país, ou externa, emitida fora do país. Para bancos públicos ou privados, investidores privados, instituições financeiras, internacionais e governos de outros países. Quando se mede o déficit público com base na execução orçamentária das entidades que o geram, isto é, diretamente das receitas e despesas, usa-se o critério denominado acima da linha. Nesse critério de cálculo, são explicitados os principais fluxos de receita e despesas. As estatísticas fiscais desagregadas, que apresentam as variáveis de receita e despesas, são chamadas, portanto, de acima da linha. Por outro lado, em virtude de problemas de controle de gastos e de contabilização, tem-se o critério abaixo da linha, que mede o tamanho do déficit público pelo lado do financiamento, isto é, pela forma como foi financiado e não pela forma como foi gerado. A variável que mede a dimensão do desequilíbrio através da variação do endividamento público, sem que se saiba ao certo se este mudou por motivos ligados à receita ou à despesa, é denominada de estatística abaixo da linha. Nesse sentido, toda variação da dívida pública deve-se à ocorrência de um déficit. Pelo critério abaixo da linha, observa-se o déficit com base na variação da dívida pública pela ótica de seu financiamento, conhecido como necessidade de financiamento do setor público, NFSP. O conceito de NFSP engloba os gastos do governo federal, estaduais e municipais, empresas estatais e agências descentralizadas. O Banco Central do Brasil monitora o valor das NFSP com muito maior precisão do que o governo monitora suas receitas e despesas. O critério acima da linha se refere à ótica das receitas e despesas e mede o déficit público a partir de sua geração. O órgão responsável por essa metodologia de cálculo é a Secretaria do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, é responsável pela consolidação e divulgação das estatísticas do governo central. O principal veículo de comunicação dessas estatísticas é o relatório intitulado Resultado do Tesouro Nacional, que é uma publicação mensal editada desde 1995 e que apresenta o resultado primário do governo central composto pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, além de uma descrição de receitas e despesas primárias, assim como a evolução da dívida líquida do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional apura o resultado a partir da mensuração dos fluxos de ingressos, das receitas e das saídas das despesas, conforme metodologia conhecida como acima da linha. A estatística fiscal acima da linha permite ao gestor público avaliar os resultados da política fiscal corrente por meio de um retrato amplo e detalhado da atual situação fiscal do país. Esse conjunto de informações constitui uma ferramenta essencial para a tomada de decisões em termos de políticas públicas. Essa avaliação possibilita, adicionalmente, a elaboração de cenários para as contas públicas baseados em estimativas de receitas e despesas, projetadas a partir de parâmetros macroeconômicos, viabilizando, desta forma, a estatística como uma importante ferramenta, seja na etapa de formulação do orçamento público ou durante a sua execução. Adicionalmente, serve como instrumento analítico para a tomada de decisões relativas à condução de políticas públicas. Falemos, então, da definição da meta de superávit primário. O primeiro passo na elaboração do orçamento para o próximo ano consiste na definição da meta de resultado primário, o que é o resultado de tudo aquilo que o governo arrecada menos aquilo que ele gasta. Para entender melhor, façamos a comparação com o seu próprio orçamento. O resultado primário é o que sobra da sua renda familiar depois que você paga todas as despesas do dia a dia. Essas despesas são pagas antes das prestações de financiamentos, empréstimos, juros do cheque especial e cartão de crédito. A meta fiscal de resultado primário representa o volume de recursos que o governo federal pretende economizar no ano seguinte, a fim de honrar suas dívidas e manter a reputação de devedor confiável. Mas como é definida a meta de resultado primário? Imagine que você deseja ter uma condição financeira saudável para a sua família durante o ano. Assim, controla as dívidas para que elas não cresçam demasiadamente. Para estabelecer um nível máximo de endividamento, você costuma comparar o valor de sua dívida aos seus rendimentos. Dessa forma, você não pode dever muito mais do que ganha, ou o pagamento da sua dívida pode acabar se tornando muito difícil no futuro. Do mesmo modo, a definição da meta de resultado primário de um país depende do comportamento esperado das receitas e despesas, assim como do nível de endividamento que se pretende obter. Geralmente calculado por um indicador da relação dívida dividido por PIB. Se o objetivo for diminuir esse indicador, há dois caminhos. Diminuição da dívida, por meio de superávites, ou aumento do PIB, por meio do crescimento econômico. A meta de resultado primário é fixada após uma avaliação do cenário macroeconômico para o ano seguinte, considerando parâmetros como taxa de juros, taxa de câmbio, crescimento econômico e o resultado que deve ser atingido para manter a relação dívida-PIB em um nível adequado para o país. Paralelamente, realiza-se a previsão das receitas que deverão ser arrecadados, com base em cálculos econômicos, considerando-se a inflação, o crescimento da economia, o nível de salários, a relação comercial do Brasil com os demais países, etc. Falemos acerca do anexo de metas fiscais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, traz todo ano o anexo de metas fiscais, no qual é apresentada a meta de resultado primário para o exercício a que se refere para os dois anos seguintes. Por exemplo, a LDO 2016 estabeleceu a meta de resultado primário do setor público consolidado para o exercício de 2016 e indicou as metas de 2017 e 2018. Com a receita estimada, descontando a meta fiscal, chega-se ao volume de recursos que poderão ser aplicados nas despesas do governo. A maior parte delas são despesas obrigatórias, cujo pagamento é determinada pela Constituição Federal ou pela legislação, como as transferências constitucionais para os estados e municípios, o pagamento do funcionalismo público, os gastos com a dívida pública, as emendas individuais dos parlamentares, etc. Depois de separados recursos para as despesas obrigatórias, devem ser considerados valores correspondentes às despesas prioritárias, as quais são indicados na LDO como preferenciais. Ou seja, essas despesas terão precedência sobre as demais, ficando mais preservadas diante de possíveis cortes de gastos. Tirando as despesas obrigatórias e as despesas prioritárias, restam as chamadas despesas discricionárias, que são as mais afetadas quando o governo é forçado a economizar. A indicação dos quantitativos das receitas para cada órgão, a fim de atender as despesas obrigatórias, prioritárias e discricionárias de sua responsabilidade, é feita pela Secretaria de Orçamento Federal, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e com a Casa Civil da Presidência da República. Com base nesse montante autorizado, os órgãos e entidades dos poderes, ministérios, agências reguladoras, casas legislativas, tribunais, Ministério Público da União, etc., elaboram seus orçamentos individuais para o exercício seguinte e os encaminham para a Secretaria de Orçamento Federal. Feito isso, a referida Secretaria se encarrega de consolidar todas essas propostas e de submetê-la em conjunto na forma de projeto de loa à Presidência da República. Deve-se lembrar que o orçamento se baseia em estimativas, especialmente na estimativa de arrecadação das receitas. Por essa razão, na prática, sua execução é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. A realização do gasto depende da efetiva arrecadação da receita, das prioridades do governo e do atendimento das metas fiscais. Logo, mudanças no quadro econômico e fiscal podem levar a alterações nas previsões do orçamento, inclusive forçando o governo a deixar de executar algumas despesas. No que se refere à dívida pública, um nível crescente poderá provocar dificuldades macroeconômicas e criar desequilíbrios. Uma dívida externa elevada aumenta a vulnerabilidade da posição fiscal e da taxa de câmbio aos acontecimentos nos mercados internacionais de capitais. As expectativas em torno das consequências futuras do serviço de uma dívida vultosa, aumento da carga tributária ou criação de moeda para pagamento de dívida, poderão provocar a perda de confiança na capacidade do governo em administrar suas finanças, podendo acarretar resultados desastrosos para a administração pública e para a economia do país. Entra-se, assim, na questão mais ampla da credibilidade e da importância da gestão da dívida e do resultado fiscal, como indicadores do desempenho dos responsáveis pela condução da política econômica e de sua capacidade de manter o poder aquisitivo da moeda. A dívida pública é considerada insustentável quando projetada para o futuro, não se vislumbra condições favoráveis para que sua trajetória seja mantida pelo governo. Tal situação significa que os mecanismos usuais de administração da dívida terão que ser modificados no presente ou no futuro para evitar o estreitamento nas contas públicas. A sustentabilidade da dívida pública passa a constituir um problema grave, especialmente quando o aumento dos pagamentos de juros pelo governo ultrapassa a capacidade de aumento da receita pública. Vamos entender, então, um pouco a dívida pública brasileira. Em sentido amplo, a dívida pública brasileira compreende as dívidas interna e externa, incluindo as administrações, direta e indireta, federal, estadual e municipal. Essa dívida pode ser expressa em forma monetária, financeira, mobiliária, em títulos emitidos, e contratual, empréstimo mediante contrato. Existe limite aceitável para essa dívida pública? Os credores da dívida que compram os títulos públicos se preocupam com a capacidade estimada do governo de arcar com seus compromissos. Quanto maior for a capacidade do governo de pagar a dívida, menos serão os juros pagos pelo governo. Uma das formas de avaliar o risco da dívida é compará-la ao PIB. Sendo assim, você já se perguntou quem são os credores da dívida pública brasileira? Os maiores credores da dívida pública são os bancos brasileiros, que têm suas carteiras compostas por títulos da dívida. Investidores individuais que têm o dinheiro em fundos de investimento também são credores do governo. Além disso, podemos citar os organismos internacionais, como o FMI, Fundo Monetário Internacional, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Banco Mundial, além de fundos de pensão. Mas e os juros? Qual a relação da dívida com os juros? As taxas utilizadas para remunerar os investidores dos títulos da dívida pública variam de acordo com cada papel, assim como os prazos para o pagamento da dívida. Boa parcela dos títulos públicos estão atrelados à taxa de juros básica da economia brasileira, a taxa Selic. Por isso, sempre que o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, o COPOM, eleva a taxa Selic, crescem os juros pagos aos investidores que compraram esses títulos. Somando a chamada dívida interna com a externa, temos o total da dívida pública brasileira. A dívida pública é, portanto, a soma de tudo aquilo que todos os órgãos do Estado brasileiro devem, incluindo o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Uma vez tratado acerca das dívidas públicas, podemos, então, falar do financiamento orçamentário. O financiamento orçamentário da dívida pública representa a parcela do orçamento que o governo não consegue cobrir com recursos provenientes da receita tributária. Considerando que algumas despesas têm caráter obrigatório, essa parcela do orçamento será financiada com recursos de terceiros, ou seja, com endividamento. Após a Constituição Federal de 1988, acompanhada pelo processo de estabilização dos preços proporcionado pelo Plano Real em 1994, tem-se verificado no Brasil um aumento considerável de despesas obrigatórias, sobretudo na área social. Essa elevação de gastos veio acompanhada por um forte crescimento da carga tributária, em virtude, principalmente, da instituição de uma série de receitas destinadas ao financiamento dessas despesas, provenientes de contribuições não compartilhadas com estados e municípios. O aumento das despesas obrigatórias, das transferências constitucionais e legais, da obrigação de ampliação mínima de recursos em alguns setores e a criação de uma série de receitas vinculadas a determinados gastos, geraram um aumento da rigidez orçamentária no Brasil, acarretando um forte engessamento da política fiscal. Nesse contexto, enquadram-se, dentre outras, as seguintes despesas. Pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida pública, sentenças judiciais, seguro-desempregos, benefícios previdenciários, cujo aumento se deve principalmente ao crescimento vegetativo da massa de benefícios em função do envelhecimento da população brasileira, aos reajustes reais do salário mínimo e à explosão do número de concessões de auxílio-doença. E despesa com assistência social, destacando a criação, em 1993, da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, que garante um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pela família. Falemos, então, das formas de financiamento. Nas últimas décadas, observou-se que a economia brasileira apresentou uma trajetória crescente em suas despesas, principalmente as obrigatórias. Diante dessa constatação, podemos perceber que, quando o governo gastou mais do que arrecadou, ocorreu um déficit público. Para cobrir esse déficit, o governo recorre ao mercado financeiro, seja por meio de emissão de títulos públicos, seja por meio de empréstimo. Com isso, ocorre o aumento da dívida pública. Estas são as principais formas de financiamento do déficit orçamentário. Seria o refinanciamento da dívida pública, que trata-se de emissão de títulos para pagamento do principal da dívida, acrescido da atualização monetária. Em outras palavras, trata-se da substituição de títulos públicos anteriormente emitidos por títulos novos, com vencimento posterior, conhecido como rolagem da dívida. Operações oficiais de crédito, representam novos empréstimos contraídos pelo governo. E emissão de títulos, também representa uma forma de governo obter recursos para custear suas despesas. Esses títulos podem ser adquiridos por pessoas físicas, empresas, bancos e até mesmo por países. Os títulos públicos são emitidos pelo governo federal, com o objetivo de captar recursos para o financiamento da dívida pública e das atividades governamentais, educação, sociedade, infraestrutura, etc. Quando uma pessoa compra um título público, ela está emprestando dinheiro ao governo. O órgão responsável pela emissão e controle dos títulos e pela administração da dívida mobiliária federal é a Secretaria do Tesouro Nacional. Há uma grande variedade de títulos públicos, cada um com características próprias em termos de prazos, no caso de vencimentos, e rentabilidade. Atualmente, o investidor conta com o serviço Tesouro Direto, através do qual é possível comprar, diretamente pela internet, títulos públicos federais do Tesouro Nacional. Basta ser residente no Brasil, possuir cadastro de pessoa física, CPF, e estar cadastrado em alguma das instituições financeiras que são habilitadas a operar o Tesouro Direto. Inclusive, fugindo um pouco aqui da temática da nossa aula, mas só para dar uma dica financeira, quem investe em poupança atualmente perde dinheiro ano a ano, pois os juros da caderneta de poupança são menores que a inflação. O dinheiro diminui o poder de compra. Investir, portanto, no Tesouro Direto tem se apresentado uma melhor alternativa, e é algo muito simples de se fazer. Fica aqui a dica, ok? Bem, pessoal, terminamos por aqui a nossa videoaula 3. Na próxima e última, trataremos do federalismo fiscal e das transferências intergovernamentais, condição principal de subsistência de muitos municípios brasileiros, inclusive aqui da nossa região. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais! Legenda Adriana Zanotto